GUNSPARDI 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 é juntar uma fatia bem interessante da própria internet brasileira e na GUNSPARDI acaba participando tanto gente bem conhecida, tanto no mundo virtual quanto no não virtual, quanto também gente comum, pessoa comum, usuário que só quer fazer uso da internet. E o importante é que ela acaba juntando essas pessoas. Eu acredito que a Conspard consegue exponenciar os talentos. Se eu tenho aqui alguma pessoa, por exemplo, desconhecido que é muito bom em algo, ele consegue ter um contato muito fácil com alguém que é experto na área dele, por exemplo. Um palestrante aí que é experto no assunto e tendo alguém que não tem conhecimento nenhum na área pode vir assistir, vir bater um papo com ele, sentado do lado, na mesa dele e, enfim, integrar e unir os profissionais. Eu sou um fã de, assim por dizer, convergência. Eu gosto muito da ideia de eu, principalmente, não precisar sentar na frente do computador para poder fazer uso da, enfim, do mundo online. Então, é algo que eu estou, eu aposto muito, é justamente em tecnologias como smartphone e, atualmente, tablet, que é algo que você não precisa mais sentar, ligar o computador e sair digitando, você parando e só sacando um pedaço de vidro no teu bolso, já consegue estar online. Eu acho que o principal mesmo é dominar, não digo a programação, mas dominar o ambiente de desenvolvimento. Depois que a pessoa já sabe programar bem e sabe trabalhar com as ferramentas do ambiente, seja, por exemplo, o servidor, o editor, o interpretador, eu acho que a partir daí vem a parte mais fácil, que é você pegar a tua ideia e concretizar ela. Eu acho que não vai substituir, não vai complementar e meio que se tornar uma parte integral. Eu acredito que não vai mais haver comércio tradicional que a gente conheça sem ter um lado eletrônico, um lado virtual. Falta mão de obra para desenvolvimento e e-commerce. A gente acaba encontrando várias empresas que gostariam de ter um avatar online para poder vender os seus produtos, mas não conseguem, mesmo por falta de profissional, falta de uma consultoria, uma empresa de desenvolvimento que possa estar oferecendo aí o e-commerce. Em cidades maiores, como São Paulo, você acaba tendo várias opções, mas em cidades menores, até cidades de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, onde tem um comércio enorme, falta muito empresas com essa competência, de simplesmente pegar uma loja de um vendedor e conseguir criar uma representação online do qual o vendedor consiga vender e seja um canal seguro de comercialização. Obrigado.